Ladies and gentlemen, let's welcome Sex in the Beat Agora as candidatas vão mostrar todo o gingado e elegância Com vocês, o desfile de biquíni e o incrível som da banda Sex in the Beat Agora as candidatas vão mostrar todo o gingado e elegância Com vocês, o desfile de biquíni e elegância Com vocês, o desfile de biquíni e elegância Com vocês, o desfile de biquíni e elegância Tchau 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 Tchau